Você me falou que a emoção dura um, dois, três segundos. No máximo. Você falou isso agora. E por isso, então, é que o crime, vamos falar quando você tem, por exemplo, um homicídio, que foi no exato momento, nesse crime o cara às vezes consegue ser absolvido, vamos pensar, sei lá, por não estar agindo conscientemente. Ele agiu sobre forte emoção. Sobre forte emoção. E logo depois disso... Crime posicional, você fala? Não sei, qualquer tipo de crime, mas que você pode pelo menos alegar isso nesse exato momento. E logo depois disso, você sai, vai ali no carro e pega a arma, você já não tem mais. Isso aí é premeditado. Nesses três segundos já vai descaracterizar totalmente o estado de emoção. Você pegou a ideia muito bem. O que acontece? Dentro desse período da emoção, a gente vivencia um negócio que é chamado de período de filtragem seletiva. Trocando em miúdos, quando você fica com raiva de alguém, parece que a respiração dela foi feita para te irritar. Não é? Qualquer coisa que a pessoa faz... Olha lá, está vendo? Ele está batendo o pé para me irritar. Ele está olhando para o outro, está coxando alguma coisa de mim. Por quê? O nosso cérebro, ele entra num período que é chamado de período refratário. E o que ele faz? Ele passa a ignorar toda e qualquer informação que não seja condizente com o episódio emocional. Então, quando a pessoa está com raiva, não adianta você tentar chamar ela para a realidade, você tentar convencer ela com fatos. Porque ela não consegue. Não é uma questão de falta de vontade. O cérebro dela não está em condições de assimilar nenhuma informação. Caraca! E é por isso que, quando a pessoa está sob forte efeito emotivo, você não consegue dissuadir ela dos impulsos. Então, vamos pegar um exemplo. O cara está emocionado porque ele está saindo com uma menina que ele foi apaixonado a vida toda. Aí você sabe que a menina é tranqueira. E ele está todo feliz. Você vai chegar para ele, ele vem e conta, nossa, saiu onde com a menina? E que foi tudo que eu esperava. Ela é demais, ela é isso, ela é aquilo. E você vai chegar e falar assim, cara, então, deixa eu te contar um negócio. Qual que vai ser provavelmente a reação dele? Absurdo o que você está falando. Você está com inveja. Vai ficar com você. Ah, você está com inveja. Não, você não consegue me ver feliz. Por quê? Ele está sob efeito da emoção. E a gente emprega essa percepção em cima de qualquer tipo de emoção. Então, a gente nunca pode tomar uma decisão importante na nossa vida levado por emoção. Porque a gente vai cometer uma bobagem. Porque a emoção, ela nos sequestra. Ela nos leva, é como se a gente saísse do controle, a emoção assume lá, fala, senta aqui, agora você é passageiro e eu que vou levar esse negócio adiante. Então, pessoas que têm uma dificuldade em controlar as suas emoções, por exemplo, pessoas que têm rompantes emocionais muito vigorosos, elas, em geral, são pessoas que vão tomar atitudes bastante impulsivas. E, em geral, elas acabam se prejudicando. Porque elas vão negligenciar informações que poderiam dissuadir elas de tomar uma decisão ruim. Mas é difícil isso daí, né? Muito difícil. Muito difícil. Eu acho que, às vezes, você tem níveis de cada pessoa para ser levada pela emoção, né? Às vezes, um é mais, outro é menos. Mas quando ativa aquele botão... Aí, a gente volta naquilo que a gente estava falando da expectativa. Qual é a tua expectativa? Se você tem grandes expectativas acerca de um evento e ele acontece de acordo com o que você esperava, ou seja, deu tudo certo. Eu vivo um período de regozijo, de êxtase, de excitação emocional muito grande. E aí, o que a gente faz quando a gente está dentro desse processo? A gente quer buscar mais. Busca mais. Eu quero aumentar essa minha sensação. Parece o usuário de entorpecente. Ele vivencia aquele êxtase. Eu preciso mais, preciso mais, preciso mais. Da mesmo ponto, no outro extremo, a gente tem as emoções negativas. A tristeza, a raiva. A gente vive para evitar esse tipo de situação. E aí, é que nós temos que buscar um equilíbrio na nossa vida. Porque todas as nossas emoções são importantes. Em contextos diferentes, nós precisamos vivenciar. Se você está de frente de uma injustiça, você precisa sentir raiva. Seja uma injustiça contra você ou contra outro. Se você vivencia um evento, uma perda irreparável, você tem que ficar triste. Se o teu pai, tua mãe faleceu, um amigo muito próximo, teu animal. Você precisa vivenciar. Então, todas as emoções têm o seu papel na manutenção da saúde mental. Então, nós pensamos, puta, não quero me sentir triste. Mas, às vezes, é necessário. E as pessoas que fogem disso aí podem ser consideradas loucas, perigosas? Não. Muito pelo contrário. Elas são pessoas que precisam buscar auxílio profissional. Porque elas vão acabar manifestando algum tipo de transtorno emocional por conta dessa necessidade de não sentir medo. Não sentir tristeza. Eu não posso sentir tristeza. O que ela vai fazer? Ela vai começar a organizar a vida dela para atender essa necessidade. Então, o que ela vai começar a fazer? Vai buscar experiências. Por exemplo, eu preciso sempre me sentir feliz. A gente brinca hoje, muita gente fala hoje da felicidade tóxica. Que é a felicidade a todo custo. Como se as pessoas tivessem que viver felizes o tempo todo. Se não for assim, tem algo de errado. E isso gera grande frustração. Instagram, né? Então, essa felicidade tóxica, a pessoa tem que buscar o tempo todo ser feliz, aparentar feliz. Isso gera um estado de frustração muito grande. E se a pessoa não consegue gerenciar isso, inevitavelmente vai jogá-la para um transtorno depressivo, para uma ansiedade. Por quê? A ansiedade nada mais é do que expectativa que não se cumpre. A ansiedade é um estado emocional relacionado ao medo. Qual a diferença? Dentro do medo, a gente tem a ansiedade e tem o nervosismo. O nervosismo, ele está associado a... Eu vejo uma ameaça, eu estou vendo ela vindo, eu fico nervoso, porque eu não sei como que eu vou reagir com o momento. Vamos colocar um exemplo aqui. Você alerta seus sentidos quando você está com medo. Imagina que você é um lutador, você entra ali no ringue, você tem que estar nervoso. Por quê? Você vai estar atento, focado. Você está vendo a ameaça na tua frente e você vai empregar meios para se desvencilhar dela. A ansiedade não. A ansiedade, ela está relacionada à ameaça que eu não sei onde está, não sei de onde vai vir e não sei como vai vir. Caralho, a ansiedade é muito pior do que o medo em si. A ansiedade é um medo constante. E o pior, ele não tem um foco objetivo que você consegue eliminar. Isso é pior do que o nervosismo. Exato, o nervosismo é condicionado a um objetivo, a um específico. A ansiedade não. E é por isso que transtornos de ansiedade deterioram tanto a vida da pessoa, porque ela vive num estado de alerta constante. Isso faz com que ela tenha problemas para dormir, ela vai ter insônia, ela vai ter problemas em focar nas atividades. Por quê? A ansiedade é, está vindo, está vindo, de onde está vindo? Eu não sei, eu não sei o que causa a minha ansiedade. Então pode vir de qualquer lugar. Então ela tende a se preocupar muito com situações não necessariamente problemáticas. Tudo vira um grande problema. Então a pessoa cria aquela visãozinha de funil. Pô, e morre... Acabou a bateria do cara. Acabou. Porque fica apilhado o tempo inteiro. Então a pessoa vive uma fadiga mental e física muito grande. Isso deteriora a memória, deteriora todo o equilíbrio hormonal. Porque quando a gente sente ansiedade, medo, nosso corpo libera a noradrenalina, catecolaminas, o cortisol. E isso tudo gera o estado de atenção constante. E isso vai cobrar um preço muito grande do nosso corpo. Existem estudos que mostram o quanto esse estado de ansiedade prolongado causa modificações na estrutura cerebral. A estrutura cerebral do indivíduo se altera, não só com a sua fisiologia, mas a própria estrutura física dele. Isso produz um efeito a longo prazo muito grave na vida da pessoa. E reversível, se tiver uma mudança assim. E aí que está. Ele é crônico. Ele vai se prolongando. E é por isso que é importante. As pessoas, se elas percebem que elas estão em um estado de ansiedade muito prolongado. É normal sentir ansioso? É normal. A gente não pode demonizar as emoções. O problema é quando a coisa começa a ficar persistente e sem que haja um objetivo aparente para aquilo que está acontecendo. E aí como é que você percebe que você está nesse estado? Ah, muito bom. O que acontece? Toda emoção produz uma manifestação física, visível, e uma manifestação fisiológica, endógena. Então, na ansiedade em si, o que se sente no corpo? A pessoa pode sentir aquele frio na barriga. Quando você está ansioso, você fica aquela sensação de que parece que o estômago está embrulhando. Aquele frio na barriga. Igual na montanha-russa. Então é uma sensação constante. A pessoa fica com aquela sensação o tempo todo. Ela fica com pensamentos negativos por um período muito maior. Ela começa a perceber a memória dela sendo deteriorada. Memória de trabalho do dia a dia. Ela começa a esquecer o que ela estava fazendo. A ansiedade é uma emoção. A ansiedade é um estado afetivo. Um estado emocional. Porque se a sua emoção poderia durar mais que três segundos. Isso. A ansiedade é um espectro emocional dentro do medo. O que a ansiedade acaba se tornando? Um estado de humor. Então ela é prolongada. O estado de humor pode durar de algumas horas a alguns dias e semanas. Diferente do sentimento. O sentimento é extremamente duradouro. Então se a gente fosse traçar um equivalente é... A emoção produz estados de humor que produzem sentimentos. Conheci uma moça muito legal. Ela me deixa feliz. Quando eu encontro com ela, eu fico feliz. Eu gosto do papo dela. Isso produz um estado de humor agradável. Então eu acordo no outro dia mais contente. Ah, o que aconteceu? Conheci a menina. Poxa, que legal. Isso vai se repetindo. Gerando o sentimento. Exato. Vai gerando o sentimento. Os sentimentos são complexos. Porque eles necessitam de um julgamento moral, inclusive. Por exemplo. Ah, poxa, se essa pessoa me faz tão feliz. Moralmente eu vejo ela como uma pessoa ok, bacana. E eu julgo que a nossa interação é respeitosa. Ela me faz me sentir bem. Eu faço ela se sentir bem. Gera o sentimento do amor, da paixão, enfim. E é por isso que sentimentos precisam ser... Precisam ser feita uma manutenção. É por isso que o amor acaba. Que as pessoas falam. Poxa, estou há 20, 30 anos com o meu marido. O amor acabou. Por que que acabou? Porque as pessoas elas deixaram de fazer aquilo que gerou o amor. Que é, poxa, ter uma experiência prazerosa com o parceiro. Sair pra jantar. Conversar sobre uma aleatoriedade. A vida diária causa isso.